O Portal AgroLink está acompanhando o julgamento da raça Eryfor e eu estou agora com os campeões do Suprema, grande campeão da raça e agora eu vou conversar um pouquinho com o Edson Colombo. Me conta quais foram os preparativos que tu teve para atingir esse campeonato? Olha, desde quando esse animal nasceu, a gente já tem cuidado muito dessa fêmea, ela já nos chamou a atenção na hora que ela nasceu. Nós ficamos cuidando, ela é de Santa Catarina, Santa Catarina é um estado diferente da Federação do Brasil, onde como é livre de febre aptosa, sem vacinação, o gado de lá sai e não pode voltar. Então para nós de Santa Catarina participar de uma exposição fora do estado é muito complicado. Ela fez carreira nas pistas de Santa Catarina, ela se tornou grande campeã em todas as feiras que foi e eu queria ter vontade de medir ela com a pista mais pesada, mais difícil do Brasil, que era a Steio. Vindo isso, eu sou muito amigo do Raul e do seu Alfredo, encontrei dois parceiros brilhantes que acreditaram no projeto. Nós trouxemos a vaca para o Rio Grande do Sul, eles tomaram conta da vaca na parte final e graças a Deus nós conseguimos a suprema grande campeã Poliérifor, o que é uma satisfação para nós. Eu publicamente quero agradecer o Raul por ter acreditado, o seu Alfredo por estar aqui conosco e o Diego Casale que nos ajudou nisso. E só tenho que agradecer e cheguei até a chorar de tão emocionante, porque é muito difícil, é a final da Copa do Mundo. Parabéns. Raul, então vamos contar um pouquinho da história de vocês, essa parceria no Rio Grande do Sul, também com o senhor Alfredo. Bom, para a gente da Cabaimba Cacaí é uma satisfação enorme se tornar um parceiro da Mãe Rainha. E esse projeto começou ano passado, quando a gente trouxe ela para a Expo Inter do ano passado, ela saiu reservada e grande campeã, ela ficou todo ano aqui no Rio Grande do Sul com a gente, a gente cuidou muito bem dela, preparou ela, a filha dela, trouxe ela a Prêm. E acho que a gente foi hoje presenteado por todo esse nosso trabalho. E igualmente ao Edson, eu me emociono muito, quero agradecer também por ele confiar na nossa capacidade, eu prefiro me referir assim, e também agradecer ao meu pai por ele ter acreditado na aposta que eu e o Diego fizemos nessa vaca. Então eu realmente estou muito feliz por viver esse momento junto com a Mãe Rainha. Senhor Alfredo, me conta a sua emoção aqui nessa pista da Erifor, contando a sua história. É, felizmente nós chegamos a uma outra etapa da missão que nos propomos. E acredito que tenha sido um passo inicial muito firme para que acredite e passamos para os próximos negócios. É um momento bastante especial, com emoção, eu estou aqui em Esteio, Aline Merladete, para o portal AgroLink.